Oi, tudo bem com vocês? Pessoal, eu queria passar pra vocês uma receitinha maravilhosa que eu aprendi com a dona de um hotel na região de Santander. Depois que ela passou pra mim essa receita, nunca mais deixei de fazer e sempre que eu faço aqui em casa, quando chega a visita, eles perguntam que cheiro é esse? Então, assim, é um cheirinho muito bom, não é um cheiro enjoativo, ele tem um cheiro de casa limpa, casa nova. Então, assim, hoje eu queria compartilhar com vocês. Ah, e antes de mostrar o vídeo pra vocês, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, se você não é inscrito, e pra vocês me seguirem no Instagram. Gente, eu fiz um Instagram só pro canal, porque o outro Instagram que eu tinha era pras vendas das lingerie e dos biquinis que eu uso. Então, eu quis fazer um especialmente pro canal. É arroba canal Cris Rocha. Vamos precisar de sal grosso. Esse não é muito grosso, igual o do Brasil, mas quanto mais grosso, melhor. Esse é o amaciante que eu tô usando. Ele é da marca Mercadona. E esse, ele é o óleo, o azeite, né, que eu tô usando. É esse azeite também, ele é da marca Mercadona. Uma colher de álcool. Gente, apesar que o álcool tá em extinção, eu tinha esse aqui ainda aqui em casa. É apenas uma colher. Só pra ele garantir o cheirinho, pra que dure mais tempo. Aí você mexe. Pra misturar bem o álcool com o sal. Agora, a gente vai precisar de três colheres de amaciante de roupa. Gente, não importa o aroma, tá? É o aroma que vocês quiserem. O importante mesmo que seja a quantidade certa, que são as três colheres. E quanto mais concentrado o amaciante, melhor. Agora a gente só mistura. Agora a gente vai usar uma colher desse azeite. Se você tiver essência em casa, é melhor ainda. Eu, como não tenho, às vezes eu faço com óleo ou com essência. E agora a gente vai misturar bem. E eu vou colocar nos vazinhos. Aí você coloca onde você quiser. Eu tenho esses dois vazinhos aqui. Eu vou colocar neles. Olha, já terminei. Eu coloquei esses pauzinhos de bambu. Esses pauzinhos, eles vão ajudar o cheiro expandir pela casa. Aí você pode colocar na sala. Olha que bonitinho. Ele combina com qualquer decoração. Ainda mais agora, com essa época que tá todo mundo preso dentro de casa. Gente, nada melhor que ter um cheirinho gostoso. Um cheirinho de ambiente limpo. Cheirinho de amor pelo ar. Então assim, ele tem um cheiro muito gostoso. Cada um coloca a sua fragrância, né? Mas assim, aqui em casa, todo mundo que chega pergunta. Que cheirinho é esse? Eu fico rodando ele pela casa. Eu coloco ele um pouco aqui pra cheirar na entrada. Depois no corredor. No meu quarto. No quarto da Bia. Pra ter a casa com um cheiro de limpeza. De ambiente sadio. Então, olha como que ele ficou. Fica bonitinho. Você pode decorar ele com mais bambu. Ou com menos bambu. Ou até mesmo, pra quem não tiver o bambu. Pode colocar palitinho de churrasco. Que também tem o mesmo efeito. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam. Depois comentem. Um beijo. Fiquem com Deus.